e aí pessoal olá tudo bem para todo mundo a hoje eu vou trabalhar nesse microondas aqui vou trabalhar não já trabalhei nesse microondas eu só tô mostrando aqui a frente dele pra e vou mostrar o que foi qual é o defeito ele veio pra mim ele é um microondas perfeito muito bom microondas e ele veio funcionando mas não esquentava aí quando eu abri ele primeira coisa que eu que eu fui medir foi esse fusível tem um fusível aqui dentro aqui dentro só que tem um fusível que é um fusível de 900 m a eu fui medir ele a gente mede aqui do pé aqui ó em dia tava aberto aí eu fui troquei ele mas antes de medir eu experimentei e medir o capastor aqui ó que agora tá trocado que era esse aqui que tava ali ó e ele tava assim ó totalmente em curto e mostrar aqui o motivo pessoal ver na sua mídia agora tá botando o sol não aparece nada antes tava aparecendo isso aí tá aparecendo tá ó ele tá 100% em curto ó ó 100% em curto e eu tô usando a escala pra medir homens de um homens dez homens duzentos homens agora vou medir pra medir botar aqui na escala pra medir mega ó tá vendo ó ele apita mesmo de mega aqui é medir curto olha tá marcando curto e aqui escala pra medir resistor até de mega né olha bem totalmente em curto enquanto que esse aqui ligado no sistema ele dá só um pulso ó ó desse lado não deu nada tá descarregado agora vou inverter ó agora ó só um porcinho ele vai conduzir para um lado porque um lado ele vai fazer a bobina aqui que é presa ao chassi e aqui tem um diodo todo ligado ao terra e aqui ele mede curto ó com o terra mas é porque esse essa bobina que faz a alta tensão aqui ela é ligada ao terra é ligada aqui no outro lado do transformador mas o capacitor ele vai conduzir de um lado vai conduzir um pouco de um lado ó e outro pouco ele vai dar só um porcinho ó é né enquanto que esse aqui tá totalmente em curto ó totalmente em curto aí eu fiz a troca e eu até já botei um copo d'água aqui do meu lado aqui ó como esse como essa flecha aqui ela é daqueles estilo industrial grosso reforçado para o aparelho pesado que nem microondas e outros aparelhos em cafeteiras elétricas aquelas coisas assim ele é pesado por causa do da resistência aí não coube na minha na minha tomada aqui ó na minha tomadinha só de dois ó aí eu fiz essa exabraçãozinho aqui ó poder testar na banca peguei enrolei as pontas de um fio ali e vou ligar ele agora vou virar de frente aqui eu já deixei um copo d'água aqui preparado pode ver que a água tá fria ó ela não tá queimando a mão não tá nada 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 eu vou botar aqui dentro e vou ligar por um minuto e meio só para ver a agrinha formigar agora vou ligar aqui ó vocês tão vendo eu fiz a enxambrina ali ó tá agora vou botar aqui um minuto e meio aqui ó ó e vou iniciar ó para mostrar aí que tá trabalhando tá tudo direitinho isso eu vou deixar rodar um minuto e meio aí eu tô barrigudinho mãe ele fez cara bala para mim aqui me deu um soco na orelha olha que eu te mandei um minuto e meio demora pelo amor de deus um minuto e meio demora eu botei um minuto e meio eu botei um e cinquenta bá um e cinquenta não então vou desligar quando tiver é mesmo eu botei um cinquenta né é um e trinta pode desligar agora abrir a tampa abrir a tampa então tá não ah é tá um minuto e onze agora então um minuto e trinta ó aqui tá a aguinha saindo um vaporzinho bem quentinho eu não deixei aquele um minuto e cinquenta mas lá para eles verem ó tá vocês viram pessoal tem que trocar esse porque não é todos os defeitos que não esquenta que é isso aqui mas esse aqui era o defeito desse aqui que não ligava que tinha um fusível queimado e esse camarada em curto tá meus amigos se gostaram do videozinho esse aqui é para alegre esse aqui técnico todo técnico que trabalha com eletrônica sabe disso de corde salteado isso aqui é para aquelas pessoas que estão sem grana e querem arrumar eles precisam só levar ele numa oficina qualquer e mandar medir leva na oficina e manda medir para ver se está bom se tiver em curto vai lá e compra um vai pagar sessenta reais bota um fusível de novecentos e meia no lugar e corre para o braço parceiro economizou dinheiro que a minha mesa aqui ó vou esconder a minha mesa que a minha mesa tá feia ó ele é um capacitor assim ó tem as letrinhas aqui do lado eles tem valores variados mas tá meus amigos qualquer coisa e se gostarem já vamos logo se inscrevendo dando like fazendo um comentário ajudando nosso canalzinho chega lá numa hora de uma vez tá um abraço beijo a todos deixe seu like seu joinha comente o canal e é isso aí até breve até mais tchau